Olá, meu irmão e minha irmã. Convido você a orar comigo nesta noite. Para começarmos esta oração, primeiramente, peço a você que silencie seu coração neste momento e coloque-se na presença do Senhor. Se você puder agora, ajoelhe-se ou vá para um lugar reservado, um lugar onde você possa estar sozinho, em paz e realmente na presença viva do nosso Deus. Se você já está nesse lugar agora, feche seus olhos e respire profundamente. Crie um clima de oração. Respire profundamente agora. Expire. Inspire. Expire. Neste momento, meu irmão e minha irmã, pela fé, imagine Jesus se aproximando de você. Olhe como ele é lindo. Neste momento que você está na presença dele, se você quiser, chore aos pés dele. Ame-o. Fale o quanto ele é importante para você. Agradeça pelas bênçãos já recebidas. Peça perdão dos seus pecados. E agora, entregue nos pés de Jesus todos os seus pedidos. Faça isso agora, meu irmão e minha irmã. Eu darei um tempo a você. Agora que você entregou todas as suas petições aos pés de Jesus, ore comigo assim. A verdade nos libertará, Pai. Pai querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Consagramos todos os pedidos que seus filhos e filhas fizeram no início desta oração. Entregamos todos eles no seu altar. São muitos pedidos, Pai, em diversas áreas. Muitos que estão comigo nesta oração. Encontram-se destruídos em suas emoções. Outros passam por problemas sérios de relacionamentos. E ainda aqueles com situações terríveis nas finanças. São muitos filhos e filhas aflitos, Pai. Destruídos pela vida e que encontram-se neste momento desesperados. Considere cada pedido, Senhor. Peço a Ti que vá de encontro a cada lar. Que o Seu Santo Espírito esteja presente na vida de cada pessoa que ora comigo. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades. Perdoe-nos por nossas faltas, através de atos, palavras, omissões, pela falta de perdão, pela nossa falta de fé. Enfim, por tudo que desagrada a Ti, Senhor. Neste momento, gostaríamos de orar como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bondoso Deus, segundo Sua palavra, a verdade nos libertará. Assumimos a responsabilidade sobre a precariedade da nossa vida. Pedimos ao Espírito Santo que revele toda a verdade sobre nós, Pai. Até mesmo as mais ocultas que carregamos dentro da nossa alma. Por mais que essas verdades e revelações sejam doloridas. Liberte-nos, Senhor, e cure-nos pelo sangue de Jesus. Chega de mentiras, Pai. Escolhemos a verdade e ela nos libertará. Em Sua palavra, em 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10, diz assim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Senhor, por mais difícil que possa parecer, reconhecemos a verdade sobre nossos erros, libertamos-nos do orgulho, deixamos o orgulho de lado e pedimos perdão a Ti, amado Deus. Sabemos que o Senhor é rápido para nos perdoar, se nos arrependermos verdadeiramente. Não procuraremos nenhum tipo de desculpa para os nossos erros e compreendemos que esta não é a maneira do Senhor enfrentar a verdade, Pai. Infelizmente, devido a nossa natureza pecaminosa, erramos constantemente. Mas o Senhor, devido a Sua infinita misericórdia, sempre nos perdoa. É natural do ser humano querer se justificar de suas ações. Porém, na Sua palavra diz que nossa justificação se encontra somente em Cristo Jesus. Somos justificados diante de Ti, depois de pecarmos apenas pelo sangue de Jesus e não por desculpas. Ilumina nossa mente, Pai, para que essa verdade seja muito clara em nossa vida. Não queremos viver mais iludidos pelas mentiras de Satanás. Somos novas criaturas e queremos tudo novo, Pai, tudo. Na Sua palavra, em João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, diz No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Senhor amado, que passagem é essa, Pai? A verdade é a própria luz, e segundo a palavra, a escuridão jamais subjulgou a luz, e jamais subjulgará. Oh, glória, a Sua palavra retrata a verdade que nos libertará. A verdade é uma arma poderosa contra a escuridão, Pai. A verdade nos libertará, e ela é revelada pelo Espírito Santo, Senhor. Satanás gosta da escuridão, e quer manter as coisas escondidas por lá. Ele é astuto e cheio de estratégias, para nos manter na escuridão, aprisionados em nosso passado, e focando no que vemos, dentro de nossas circunstâncias, presentes, destruídas. Sabemos que Ele fará de tudo, para nos tirar do caminho da verdade. Usando estratégias astutas, e tentando fazer com que acreditemos que nossa vida acabou, Senhor. Que somos derrotados, Pai, não merecedores, e que jamais viveremos os Seus sonhos, Deus. Sabemos que Jesus o derrotou na cruz, e que jamais vai frustrar os Seus planos para nossa vida, Pai. Senhor, pedimos a intervenção, através do Espírito Santo, trazendo para a luz, o que deve ser tratado, visando nossa verdadeira libertação. A verdade nos libertará, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.